Chegou a chuva e forte durante a madrugada, mas muito forte aqui em Curitiba. E com ela, amigo, o mutirão de cidadania que você tá vendo aí. Você tá achando que tá fácil a vida de quem tá dormindo ao relento pra conseguir fazer uma identidade? Por óbvio que não. Olha aí a fila, serão senhas que serão distribuídas 300, 400 hoje pra atendimento. Foram 400 ontem, 400 hoje e 300 amanhã. Tem gente que chegou aí na fila às 7 horas da noite pra ter o seu direito de tirar um documento garantido. É descaso, hein? Mostra aqui como é que foi. A nossa equipe passou por lá durante a madrugada. Rivaroli, a sétima edição do mutirão da cidadania começou ontem e vai até amanhã. Nós estamos na rua da cidadania do bairro Boa Vista, onde está acontecendo esta feira que disponibiliza vários serviços para a população. Mas, Rivaroli, esses serviços, para você conseguir esses serviços, você precisa encarar as filas. E olha só que são filas longas, Rivaroli. Entre a noite e a madrugada, o cenário por aqui é de espera. A gente conversa com o Edinaldo Oliveira, que esteve aqui ontem, e hoje você espera fazer agora a sua carteira de identidade. Minha e da minha esposa. Ontem eu vim conseguir fazer das minhas filhas, por falta de comunicação entre o pessoal aí, que me falaram que podia fazer com um xerx autenticado. Minha esposa veio, ficou a noite toda aqui, chegou na hora, não conseguiu. Diz que ia ter que ser original e não adiantou. Aí estou aqui mais uma vez. E o trabalho, como fica? Parado. O mutirão ajuda? Como que é para você? O que você está sentindo? Ah, realmente ajuda, né? Porque você vai entrar no site e você nunca consegue. Eu faz tempo que estou tentando e, cara, isso aí, infelizmente, não funciona. Entendeu? Não funciona. No entanto, o pessoal está todo aí, né? Tá certo. Esse é o Edinaldo, durante a madrugada, conversando com a nossa equipe de reportagem. E o cenário continua este por aqui. Rival, olha, até amanhã, possivelmente, por tudo que aconteceu entre ontem e hoje, o cenário segue este. Filas e o pessoal à espera de atendimento. A distribuição das senhas começa às 9 horas da manhã, ou seja, até esse horário a coisa deve ser ainda muito pior. Gente, nós pagamos tanto imposto, nós somos tão cobrados e, quando você vai exercer um direito e um dever seu, que é ter um documento de identidade, você não consegue. Sabe quando o poder público faz mutirão? Quando ele reconhece que, de fato, a coisa está muito complicada. Foi assim para fazer cirurgia de catarata, você se lembra? Ah, tinha fila gigantesca. Faz mutirão. Vamos fazer tudo uma vez. Foi assim para fazer um monte de coisa. Aqui o nosso negrafista falando, eu esperei um ano e meio para fazer a cirurgia de catarata no mutirão, é que resolveram a parada. Faz mutirão quando reconhece de verdade a debilidade no atendimento. São mil senhas distribuídas todos os dias para a gente fazer, por exemplo, a identidade aqui no estado do Paraná. Aí as pessoas têm que ir para uma fila de mutirão, ficar na chuva para conseguir um direito desse. É estarrecedor. O nome disso é descaso, não tem outro. Aí tenta se resolver da melhor forma possível, que é com mutirão.